Bem-vindo, gente! Como é da segunda-feira? Comigo! Meu programa, minha paixão, a gastronomia, a cuisina. Com o que é bom não tem o melhor. Estou aqui, afiando a minha faca. Eu estava falando de comida. É comida popular, mas comida gostosa, comida boa. Pensei em fazer um stroganoff. A stroganoff fala da Rússia, fala do senhor, de todos os países lá. Mas o stroganoff, como é bem feito, é bom. Então eu peguei um filet mignon, dá um carinho dela, um carinho, um beijinho, um beijinho da carne. Tá aqui? Tô aqui, chefe. Você já beijou um filet mignon? Eu não, chefe, só de longe, só mandar um beijinho assim pra ele. Não, hoje não, tô com vontade. Um beijinho no filet mignon. Ele tá tão bonito, né, chefe? O filet mignon. Tá. Vamos guardar isso? Sensato. Você guarda lá? Claro. Guarda, hein? Delicado. Eu vou cortar meu stroganoff. Eu vou cortar em cubinho. Com respeito. É tão bonito, é tão lindo. Tem vontade de abraçar. Você liga o fogão? Sim, chefe. Ah, o stroganoff é a origina. Deve ser na Rússia, hein? O stroganoff, hein? Mas eu vou fazer do jeito que eu gosto. Isso aqui dá 2 pessoas, 2, 3 pessoas. Sal. Pimenta. Ele, você viu? Costuma. Ele sabe, já sabe o que eu quero. Tem como que sou chique hoje? Pra fazer esse filet mignon? Chefe, eu já coloquei uma manteiga pra aquecer aqui pro senhor, chefe. Deve ser tão pelado. Não pode? Ó. Ha ha. Ó. Opa. Um pouquinho de champignon Paris. Um pouquinho de cebola. Ketchup. Molho inglês. Parata chips. Um pouquinho de mostarda. Creme de leite. Junte ao champignon de Paris. 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 Paris, toujours. Paris. Da-di-da-da. Danse. Danse dans mes bras. Da-da-da-da. A comida é. É abraçar os alimentos. Temperar os alimentos. Para virar uma música. Uma alegria. Não vai conseguir. É bom. É bom esse cara, né? Muito maravilhoso, chefe. Muito bom. Um pouquinho de cebola. Cognac. Um pouquinho de conhaque. Maravilhoso. Uma colher de mostarda. Molho inglês. Só um golpe, né, chefe? Só um pouquinho. E o ketchup? Ketchup. E um pouquinho de creme de leite fresco. O nosso fogo novo. Já está pronto. Um pouquinho de manteiga. Arroz. Arroz pré-quisito. Batata chips. O senhor me ensinou um truque muito legal, chefe. Para batata chips. Vamos contar para o pessoal? Sempre antes de fritar uma batata, passar ela na água quente. Por isso que ela tem que passar crocante. Conta na câmera aí. O chefe da cama ensinou um truque muito legal. Para qualquer batata que a gente vai fritar, passar sempre ela na água quente antes. Isso é um truque que a mãe dele ensinou e ele passa para os cozinheiros dele aqui. Vamos servir? Vamos sim, chefe. Gente, o quão é bom não tem o melhor. Stroganoff com conhaque. Stroganoff costumpero bom. Olha esse prato de stroganoff. E como é simples de fazer, né chefe? Eu vou contar minha história para você. Quando nasci meus filhos, eu desci no restaurante do hospital com o meu sogro. E todo mundo estava me olhando, hein? Ele estava com o meu sogro. Meu sogro era uma pessoa simples, igual eu do interior. A gente pedia stroganoff. A gente foi buscar o stroganoff lá do restaurante, hein? Da maternidade. Estava no dia de Natal, 24, no almoço. Nós dois, com refrigerante. O meu sogro pegou o stroganoff. Ele mistilou tudo no prato. Mistilou tudo. E as pessoas olhavam do lado. Os sujeitos. Porque lá na maternidade, gente rica, olhavam de jeito. Como que os caras comem, hein? Eu olhei meu sogro e falava. Eu misturei tudo também. Para acompanhar meu sogro. Eu misturei tudo os meus stroganoff também, né? Eu comi com meu sogro com muita felicidade. Que nasci meus dois bebês. Isso aí é o 23 de dezembro. Quase dois anos atrás. Foi o stroganoff mais gostoso da minha vida. Com certeza esse stroganoff que a gente fez aqui nos dois. Nunca vai ser igual. Porque o meu stroganoff que eu comi na minha vida foi na maternidade. O dia que eu nasci meus dois bebês com meu sogro. Gente, boa segunda-feira! Bom stroganoff pra vocês. Segura esse prato, vai. Eu vou comer ele agora, chefe. Beijo grande, gente. Boa segunda-feira. Eu vou embora, vou deixar ele com vocês. Tchau, tchau.